O que é a energia nuclear? Conhecer tudo sobre esse tipo de energia. Inaugurado em 2010, o espaço busca desmistificar o uso da energia nuclear de forma interativa. O visitante começa o aprendizado pelo jardim, com Marie Curie, Becquerel e Einstein, cientistas pioneiros no estudo da tecnologia nuclear. Daqui, partimos para o interior do museu. O objetivo do museu é esse, é desmistificar a tecnologia nuclear, que as pessoas parem de pensar apenas na bomba. Então vão conhecer como funciona o reator nuclear para gerar energia elétrica, como a gente utiliza para conservação de alimentos, a parte de medicina nuclear, como a gente se protege e várias aplicações na indústria. Então é um campo aberto, de modo que todas as pessoas que visitam saem encantadas e sempre dizem a mesma resposta. Eu não sabia que a tecnologia nuclear abrangia tudo isso. Curiosidades não faltam. Como se dá o funcionamento de uma usina nuclear, por exemplo, pode ser desvendado no começo da visita. E o processo de irradiação dos alimentos, que podem ser consumidos sem perigos para a saúde e com os nutrientes conservados, também é esclarecido por aqui. Para os que se interessam por história, destaque para o equipamento de radioterapia de 1920 e o equipamento de raio-x odontológico de 1930. Até a publicidade se beneficiou da energia nuclear. No museu, encontramos produtos do cotidiano que continham radiação entre os seus elementos, o que era destacado nas propagandas. Vimos também uma máquina que era utilizada por sapatarias de luxo, para que o cliente pudesse ver, por meio da radiação, como ficaria o pé dentro do calçado. O começo de tudo foi vislumbrado por uma mulher. De fato, a energia nuclear é a área das ciências, também conhecida como tecnologia feminina, porque desde o seu início teve a contribuição feminina. Quando foi descoberta a radioatividade por Becquerel, ele não reconheceu o fenômeno. Quem, de fato, identificou todas as propriedades e deu o nome a radioatividade foi Marie Curie. E Marie Curie foi um exemplo para várias outras mulheres que influenciaram a tecnologia nuclear. O museu pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. As escolas que que queiram agendar a visitação podem ligar para o telefone 2126-8708. Três monitores acompanham e guiam os visitantes que entram no mundo da energia nuclear. Ainda não, 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 não. Ainda não, 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 não. Ainda não, 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 não. Obrigado.